Vamos voltar só um pouquinho para vocês entenderem o problema do 2019 e 2023. Por que surgiu isso? Houve essa repercussão geral em rede social em decorrência de um movimento, o VAT, é Vida Além do Trabalho. O vereador hoje eleito, Rick Menezes, ele era balconista de uma farmácia do qual ele compartilhava nas redes sociais a sua jornada exaustiva. Em uma delas, a chefe ligou para ele num dia de folga e ele na rede social comentou que isso era uma exaustão. Ele acabou comentando que ele, sem filhos, sem esposa, sem filhos, e ele não conseguia dar conta de todo o cotidiano da vida, imagina quem tem filhos. E ele começou a compartilhar essa jornada dele, exaustiva, em rede social. Foi quando surgiu esse movimento, Movimento Além da Vida, o VAT, Vida Além do Trabalho, que surgiu com a deputada, a PEC, 6x1, porque eles alegam uma jornada exaustiva. Mas o que a gente tem que ter em mente? Essa redução da jornada, ela vai abarcar só os empregados seletistas, os empregados que estão previstos na CLT. Mas nós não temos só esses empregados. Hoje nós temos uma gama enorme de trabalhadores autônomos que não serão abarcados com essa jornada, com essa redução de jornada. Nós temos a uberização, não só no transporte, como diversos trabalhadores autônomos trabalhando em plataforma. Nós temos, hoje, com a reforma trabalhista de 2017, diversas profissões que foram já flexibilizadas a sua jornada de trabalho. Então, nós temos que ter em mente o que é, de fato, um benefício, o que não será. Nós temos, talvez, benefícios e nós teremos diversos desafios a ser enfrentados. E é por isso, doutora, que a discussão precisa ser ampla. Precisa ser ampla. Porque a pessoa, ela olha, assim, a grosso modo, ela olha para um ponto, ela diz assim, vá atingir só esse, a todos os níveis de trabalhadores terão o mesmo benefício. Mas pode ser, segundo o que ela coloquei, o que eu também tenho acompanhado aí nos comentários dos especialistas, pode impactar também em outros que têm, por exemplo, um acordo com o patrão. Houve um acordo lá atrás, está assinado o contrato, como é que vai fazer em relação a isso se um não quiser ceder a proposta do outro? Então, tem todo um amplo debate em relação a isso que pode realmente impactar a economia, que pode gerar uma série de processos, porque nós sabemos que muitas empresas já quebraram por causa de processos. O funcionário foi lá, insatisfeito, muitos de forma até justa, foi lá e colocou aquela empresa na justiça e a obrigação daquela empresa de ter que arcar com a responsabilidade judicial fez a empresa quebrar. Então, por isso que a doutora Marcela colocou aqui, Renata colocou aqui, que precisa ter uma ampla discussão para que nós vivemos num país democrático.